Música Daaaay galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Pratis E sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo Hoje estou aqui pessoal, mais uma vez no Destiny Vamos continuar então aqui essa gameplay Nossa pessoal, estou curtindo demais o jogo Sério, eu não tinha jogado a beta como eu já disse umas 500 vezes Mas ele passou das expectativas, eu pensei que fosse ser uma coisa Mas o jogo é outra coisa pessoal Nossa, super recomendo Destiny Para quem ainda não tem, pode comprar na Digital Games BR Que é a parceira do canal Estão vendendo lá o jogo por 50 reais se não me engano Então vão lá, comprem a mídia digital de vocês Porque vale muito a pena Eu recebi o jogo um dia antes do lançamento Na pré-order Já pude baixar ele Deixar ele bem prontinho Para depois só entrar aqui como vocês puderam ver e gravar para vocês Logo no lançamento do jogo Então eu tive muita sorte Bom, está aí o nosso carinha chegando Ali na frente a gente pode ver o corpo celeste O viajante Tinha um tempo, mas a gente era muito mais forte Até que ele acorde e tem a voz Eu sou a pessoa que fala pelo viajante Bom, então o Traveler esse negócio aí, né Criou os Ghosts para nos ajudar Esses bichinhos, esses robozinhos aí Eu poderia te dizer sobre a grande batalha de séculos atrás Como o Traveler foi roubado Eu poderia te dizer sobre o poder da escuridão E o seu antigo antigo Há muitas histórias Dizidas por toda a cidade para afastar as crianças Látilmente, essas histórias estão paradas Agora As crianças estão paradas A guerra, né, pessoal A escuridão está voltando E sobre a escuridão também E sobre a escuridão também As armas nos envolvem As falhas são apenas o começo O que eu posso fazer? Você tem que empurrar a escuridão Os guardiãs estão lutando na Terra e além Os guardiãs estão lutando na Terra e os guardiãs estão para todos os lados Tanto na Terra quanto fora do Universo, né E esse Ghost, então, como eu disse, foi criado, né Vários Ghosts foram criados para auxiliar os guardiãs Pelo Traveler Ou seja, por essa redoma gigante aí Pelo viajante Então, vamos lá, né Proteger o Universo da escuridão Proteger a última cidade da Terra Os últimos sobreviventes do Universo Olha só, a filosofia é bonita, hein, véi Agora estou podendo falar um pouco mais alto, pessoal Já está amanhecendo, né Seis da manhã agora Ó, tinha um amigo online antes Agora tem dois amigos já A gente pode fazer um upgrade aqui, ó Vamos clicar em Start aqui Vamos fazer um upgradezinho, então Aqui a gente vai melhorar essa vez, pessoal Upgrade Aqui, ó Jump And then press F again Or in the air To activate lift Ah, a gente pode levitar, então Depois de pular Pronto, melhoramos aqui Eu aprendi no último vídeo a usar granada, né Vamos ver aí Ah, aqui, ó Isso aqui que a gente conseguiu do... Daquele bicho Nossa Vamos pegar aqui, ó Melhor que nessa 12 aqui 12 ferrada do cacete Olha só, em comparação com essa arma aqui, ó Nossa E se fosse um reef aqui Rifle foi um... Um achado, ó E o que mais? A gente conseguiu outra coisa também, ó Vamos ver Foi isso daqui, ó É nível 3, mas tem menos defesa do que esse item nível 1 aqui E uma bota, ó Que massa Encrypted em gram An encripted matter and gram Of use of properties Ah, the Kriptek Can descriptar this into a piece of armor A gente tem aqui, então, nesse cara Chamado the Kriptek Pra ele poder desencriptar Essa bota Pra ela poder virar Um item E olha só, tá escrito ali Hair item Então é um item raro, velho Meu Deus do céu Até onde eu sei Tem um mercante Que vende itens raros Só que ele aparece Tipo Num certo horário Em um certo dia Na vida real Eu quero ver se eu me interajo Assim, né Mais sobre isso Com as pessoas que estão jogando Pra mim saber E poder fazer um vídeo Explicando melhor Sobre esse sistema, tá pessoal? Bom, então acho que é isso Que a gente conseguiu Aqui de itens, né Vamos continuar, então Seguir em frente Vamos dar o certo Destination Bom, será que a gente volta Lá pra torre Pra gente poder desencriptar Nosso item Por ser um item raro Acho que vale a pena A gente fazer isso, pessoal Como será que a gente volta Pra torre? É só aí assim? Vamos pra torre, então, pessoal Peço desculpa Se tem que começar assim Tá tendo aqui pra torre Mas como é um item raro Que eu encontrei Eu acho que Não é programável, né Não é pré-programável O encontro desse item Então eu tive muita sorte De encontrar ele E eu quero lá ver O que que ele é Pra mim poder já começar Usando ele, né No vídeo aí Pra ter uma melhor defesa Bom, agora a gente Tá voltando pra torre Depois a gente faz Uma missãozinha na terra Eu não sei se aquele cara Que a gente tava jogando É um inscrito Ou se era uma pessoa Aleatória, né Que também tava jogando Na mesma missão Espero que seja um inscrito, velho Aí vai ser legal Porque eu vou poder interagir Com os inscritos, né Jogando Destiny também Bom, acho que não tem como Pular isso Tô clicando tudo aqui A botão Realmente não tem como pular Eu vi que tô no nível 3 já E parece que o nível máximo No beta era o 20, né Vamos ver, então Até que nível 20 Eu pudei upar agora Porque tá com o jogo completo Teve algumas pessoas Me perguntando Quanto que eu tive que baixar, né Quantos xigas Eu tive que baixar Pra poder jogar o jogo Então, pessoal Eu baixei 7 gigas Certo Não foi tão demorado Demorou acho que umas 4 horas 3 horas Sendo que minha internet É de 5 mega só Eita, essa viagem É longa pra torre, hein Agora que a gente chegou, velho A gente vai ficar falando Com vocês aqui Um pouquinho mais Ó, velho Tem até uma mulher, ó Hehehe Ó, um azulão ali Tem um avatar também Bom, vamos ver Onde é que fica esse Decryptor aí Ah, aqui, ó Que legal Master Heo Decryptor Vamos nos aproximar aqui Decoder grain Each grain Decoder sheets Light on the lost history Bom, vamos decodificar Esse daqui Decodificamos Ó, velho Tem um estoque aqui também, ó Que legal Acho que esse daqui Te ganhou de graça, hein Vamos ver como é que é Esse item que a gente ganhou aí Que a gente desencriptou Na verdade, né Ah, requer nível 4 Mas tem muito mais defesa Do que esse meu, ó E tem um ponto de disciplina Também Que eu não sei o que é isso Mais 9 de disciplina Bom, aqui parece que Tá no lobby, eu acho, ó Meio escudo Esse daqui ainda Eu não mudei Eu acho que tem como mudar, ó Tem um cara também Tá com o mesmo escudo que eu E tem outras pessoas Com outros escudos Ah, eu acho que Isso daqui é classe, pessoal Perdão É classe Minha classe tem um escudo Outras classes Tem outros escudos Bom, não sei se Vou acessar um menuzinho Aqui de De status De estatísticas Equipamento Hum, acho que não tem, não Vamos voltar em órbita Pra não Perder mais tempo, né Vamos fazer uma missão Olha quanto a gente tem No radar, pessoal Meu Deus Acho que tem mais de 10 Aqui comigo Nessa sala Vamos começar, então A missão Meu Deus, pessoal Agora às 8 da manhã Eu tenho o curso, né Tenho um curso técnico Lá de rotinas administrativas Vou falar até baixo isso Mas eu nem tô com vontade de ir no curso, velho Porque esse jogo aqui tá demais Meu Deus Mas, né Vamos ao curso Às 8 horas Porque o curso é importante Bom, pra isso agora Doas missões pra gente jogar Ambas têm As mesmas características, né Quanto ao prêmio E A quantidade de pessoas Que a gente pode jogar junto Só que uma é pra um level E a outra é pra outro Como a gente tá no nível 3 E aqui aparece que o divide É logo após Esse aqui Então vamos seguir Então vamos seguir Pra essa missão aqui Jogar no nível 3 E vamos dar um launch aqui Vamos viajar então Agora pro próximo destino, né A nossa próxima missão Bom, no primeiro vídeo Eu falei um pouquinho mais baixo, né Aqui eu vou poder falar um pouquinho mais alto Porque meu pai já acordou Só minha mãe agora que tá dormindo Bom, ali deu uma explicaçãozinha Acabei não lendo muito Não precisa muita atenção Também porque eu tava vendo Se tava ligado o fone Parecia que tava desligado Pau, tava puto já Daí, véi Ok, o Skywatch É apenas no outro lado E ele está Surrounded by Fallen Bom, eu tô pronto Se você estiver Bom, a gente tá no mesmo mapa Parece, pessoal Na Rússia Então a gente tem que ir lá pra frente Já tô vendo o NPC daqui Tô vendo o botzinho já Alienígena Eita, botão errado Vai demorar um tempo Até eu Me acostumar com os botão Pessoal Me desculpas Deixa eu matar esse filho da puta Antes de se querer Deixa eu me reforço Nossa Tô dropando nada Vamos descer ele pra baixo Então Que é o nosso caminho Só consegui munição Pra nossa arma especial Vamos ver como é que ela é Ó, boladona Esse rifle aqui Eu já ia dizer como é que ele liga a lanterna Mas já ligou sozinha Tem que vir pra cá Já me confundi Do lugar A gente tem que ir É ali Eita What the fuck Cara, eu tomei um tiro Desse bicho Já morri Meu Deus do céu Como é que eu vou fazer Essa missão, mano Nossa, velho Tomei um tapa Daquele bicho Já morri Bom Acho que não era aqui Que a gente tem que vir não, hein Pessoal Ou era? Tá, aqui tá indicando pra gente Descer aqui E aqui fala pra gente voltar ali pra cima Como assim, mano? Olha que estranho Bom, tô perdido, velho Vamos subir lá pra cima, então Já tô confuso nessa missão, velho Vamos seguir em frente aqui Acho que ali é tipo de uma dungeon, né Tem que ter nível maior pra poder entrar Por isso que eu tomei um tapa Passando o bicho e morrer Inteligência minha, né Na frente O robôzinho falou que isso daqui Devia ser uma coisa muito incrível, né Um monte de pessoas Em navis colonizando cidades Agora tem que ir pra lá Agora tem que ir pra lá Mas acho que não tem itens aqui, né Acho que tinha Eram bichos aqui Por ser uma área extensa Era uma área de combate Só que eu acho que esses caras Que tão na sala junto comigo Já mataram eles Então eu deixei de ganhar dinheiro E XP Infelizmente Esses caras tão com pressa, mano Nossa Não podem nem me esperar E agora Tem que entrar ali dentro Ó, como eu disse Tinha bicho aqui, ó Eita Não preciso me preocupar Porque tem mais, né Só sai esse rifle aqui, ó Nossa, véi Que negócio foda Eu fiquei clicando pra atirar Mas tinha que segurar, velho Vocês viram o quanto de vida Que tirou do bicho isso daqui? Meu Deus Dei muita sorte de pegar essa arma também No chão Vamos lá É item aqui? Não, é Estamos em Isso foi uma das estações de Skywatch Um link com a coluna lunar Isso daqui foi um lugar dos Sky, sei lá o quê Um link para Sei lá o quê Desculpa, pessoal Eu tô impressionado com essa arma O que que ela fez Então Mal prestei atenção Do que o cara falou Foi mal Prestar mais atenção agora Ó, chegamos numa área de escuridão de novo Se a gente morrer A gente vai nascer lá no começo do mapa Então vamos Tentar não morrer, né O robôzinho vai conseguir abrir aqui Esse portão que os Os ETs fecharam Vamos ficar em posição aqui Porque a gente não sabe o que tem Entrar nesse portão, né O robôzinho realmente Não queria ninguém A gente vai entrar Ou fora O robôzinho disse que Os caídos não queriam, né Os ETs não queriam que ninguém Entrasse Ou que ninguém saísse Eita, negócio escroto O que é isso? Tem muita emoção em frente Eu tive um bom sentimento sobre isso Isso daqui que é a escuridão, ó Que tá saindo dessa pedra aqui E o robôzinho tá com uma má impressão desse lugar E eu também tô, mano Tá cheio de escuridão aqui Nossa Eita Tem bicho bem perto de mim Olha só Mais uma conquista Tem mais bicho atrás de mim, hein Lá na frente, olha só Ah, mas é muito escuro, mano Nossa, quantos Eles são fracos Isso que é bom Toma Bom, que isso daqui é munição Acho que não posso pegar Porque eu já tô cheio E agora a gente tem que Tem que entrar aqui Acho que é munição mesmo Vamos lá Tem um mago aqui E ele disse A gente tem que matar Kill the wizard The wizard Deu um soco antes da hora O bônus O bônus granário Pessoal que ela atordoa Os inimigos E daí a gente pode matar eles Enquanto estão atordoados, né Toma um soco, vadia Vai ficar batendo em mim O bônus granário Vamos lá Vamos lá Mais munição Vamos seguir em frente Sem medo O wizard Eita Esse wizard É boladão, hein Mas eu tenho uma coisa Pra ti, wizard Ai, merda Tem uma coisa Pra ti, ó Bem boa Toma. Eita, ele sumonou o bicho. Ah, o Wizard é sumoner também. Ah, velho. São muitos bichos, velho. Muito ET. Tá recarregando minha granada ainda. Tenso. Eu acho que ele tá simulando mais ainda, mano. Pronto, matei o Wizard. O que ele dropou? O que é isso, mano? O bicho não dropou nada. Munição só pra arma. Agora não precisa de munição, mano. Ou será que é pra que eu usei essa arma aqui especial que eu não consegui nada dele? Ou porque eu dei azar agora de eu não consegui nada também? Ah, que pena, mano. Pensei que ia conseguir mais um item bom. Bom, pessoal. Então acho que é isso daí. Tá amanhecendo aqui já. Opa, ó. Ganhei coisas, ó. Ganhei uma shotgun e um capacete. Que legal, mano. Espero então que vocês tenham curtido esse vídeo aqui também. Se gostaram, por favor, não se esqueçam de deixar a avaliação de vocês. Aquele like, aquele joinha. E se inscrevam no canal também, pra quem não é inscrito. Vale muito a pena se inscrever aí. Porque eu vou estar postando muitos e muitos mais vídeos de Destiny. Muito obrigado a todos. Até mais. Vou até a torre agora e me equipar. Um grande abraço. Ó, a gente liberou já a lua. Acho que num próximo vídeo, talvez. Ou daqui a alguns vídeos a gente vai pra lua. Vamos pra torre, então. Até mais. Um grande abraço. E... Fui! E... Obrigado.